E aí Tio, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que esteja tudo bem, chega chegando, descendo o dedo no like aí, e é o seguinte, hoje nós estamos indo assistir o pôr do sol em uma das vistas mais bonitas aqui no Porto, então vem com nós que vai ser sucesso! E aí gatinha, tá empolgada? Eu tô gente, hoje é um rolê de rolizante mesmo, meu pôr do sol que é coisa que a gente gosta muito, prestigiar esse sol maravilhoso, e na realidade esse lugar não fica aqui no Porto, fica do outro lado da ponte, então é Gaia já, mas é bem pertinho, a gente vai pegar um metro agora pra chegar até lá. Gente, que saudade que eu tava desse lugar, fala aí, faz mó tempo que a gente não pega metro, né? Faz, geralmente é só o carro que a gente tá pegando. E aí, é gostoso? Deixa eu mostrar pro pessoal, a gente comprou esse Trident aqui, Trident Max. Gostoso, bom. Eu acho, particularmente, chiclete aqui muito caro. A gente paga dois e cinquenta. Ah, é, ó, você viu? Clarice lembrou, ó. Validar, sempre valide. Carteira saiu do bolso. E agora nós não validamos, nós não compramos mais o ticket porque a gente fez um andante mensal. Aí você paga um valor fixo por mês e ele vale por trinta dias. Por quê? Porque é mensal. Ah, e não é ticket, tá? Bilhete. O pessoal falou aí, ah, é bilhete, bilhete. Tanto faz, mano. Você sabe que é o bagulho que você compra pra ir num negócio, tio? Esse sumol aqui é meio um gosto assim, digamos, um pouco exótico, né? Tem de abacaxi, né? A gente tem costume de ter refrigerante de abacaxi aqui. Um de laranja. Um de laranja. Um de laranja é diferente também. Não é igual, tipo, refrigerante de laranja, tipo, igual do prazer. Diferente. Enfim, só precisa, né? O negócio daí precisa, como é que é. Aqui a gente tem essa plaquinha que indica quantos minutos falta pro metro vir aqui. O pessoal já comentou já que nossos vídeos finalizam em comida, hein, meu? Pô. Teve um inscrito que acompanha o canal que comentou se é que eles tinham bastante food truck e eu acho que já dá pra responder já. Olha só isso. O outro evento que a gente vai tem a cerveja aqui. Nossa, mano. O nome desse lugar se chama Jardim do Morro. Pra você vir pra cá, é a primeira parada depois que você atravessa o rio. Como a gente filmou aí pra vocês. Nossa, mano, esse pôr do sol vai ser muito bom. Tô nem vendo. E aí, agora que a gente achou um lugarzinho pra assistir esse lindo pôr do sol, o que você tá achando? Eu gostei demais. Bom demais, né? E tipo, dá pra ver que uma galera vem assistir essa parada aqui, cara. Muito louco mesmo. Muito animal. Muito. Bastante gente. Todo mundo curtindo esse visual lindo. Que pico. Que pico. Se vocês vierem pra Portugal, principalmente aqui pra Porto. Nós estamos em Gaia, na verdade. Porto fica pro outro lado. Mas vale muito a pena. Muito a pena. Demais. Raulizante, um beijo pra vocês, tá? É verdade. Nós queremos vocês aqui também. Mas eu sou vocês nesse pôr do sol ali. Eu melhoro pra vocês também. Tchau. Gallos! E aí Pi Giraldo E aí So we hide Maybe we knew but we couldn't say Maybe this night was never meant to go away Still it kills me all the same I hope you know there's no one to blame We know that we have to leave it all and walk away Still it kills me all the same Kills me all the same It kills me all the same 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 Oh, aprovado o rolê, viu? Ah, foi eu mesmo Até teve um português que eu esqueci o nome dele agora, mas sempre tá acompanhando os vídeos E ele sugeriu esse lugar e falou vai lá que vocês vão gostar, muito top É bem conhecido, o pessoal fala bastante daqui É verdade Então não perca, se você vir pra cá você tem que assistir um pôr do sol aqui, maravilhoso A Clarissa me avisou do degrau porque eu sou o mestre de cair nos degraus, eu não sei o que acontece Nossa, calda de feijoada com farofa e cola How much? 6 euros 6 euros Olha a cara da criança, de alegria Vamos comer bonitinho Que doce Vira pedir cá Recomendado Vê o que você pediu Chocolate belga negro Marciosa, vamos para a primeira mordida Eita Isso me lembra quando a gente estava em Paris e a gente comeu o... Suja toda... Eu quero, eu quero, eu quero. Nossa, mano, vocês não estão ligados. É muito bom. Nossa. Excelente, excelente, não é? Excelente. Tá sujo de novo, mano. Vamos vir a pé, atravessar a ponte São Luís. Tá frio, tá ventando. Olha isso, que visual. Olha isso, meu. A caramba. E é isso, chegando em casa, vamos fazer aquela jantinha marota. Porque como é que é a realidade, vamos lá? Sim, economizar, né, gente? Fazer comida em casa, economizar, no começo. Não é o começo de restaurante, esse negócio é só no começo. Depois é só comida em casa, mano. Nem no começo, que começo? Nem no começo. Não teve nem no começo. É isso, se você gostou desse vídeo, dá aquela dedada no like, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Se inscreva. Siga a gente nas redes sociais. Se inscreva. Se inscreva mesmo. Então é isso daí, valeu-se e até mais. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho